que turistas e moradores de Itapema foram surpreendidos nesse domingo por uma fumaça intensa. Grace Cisemel está chegando nessa edição. Conta pra gente ao vivo. Essa fumaça é reflexo das queimadas na Amazônia, Grace? Bom dia pra você. Exatamente, Marta. Bom dia pra você, pro Lucas. Bom dia pro pessoal de casa. Esse fenômeno da fumaça que apareceu em meia praia no município de Itapema, aqui no litoral norte, segundo a Defesa Civil, é sim reflexo das queimadas na Amazônia. Inclusive, o fenômeno foi registrado por moradores no local que filmaram essa fumaça aparecendo ali na meia praia e ficaram surpresos com esse fenômeno. A Defesa Civil já tinha alertado que, a longo prazo, a presença da fumaça no ar só vai diminuir quando as queimadas forem controladas nas regiões afetadas. Segundo dados do programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o Brasil registrou quase 70 mil focos de queimadas no mês de agosto. É um número alarmante porque é um índice muito alto, inclusive o pior índice desde 2010, quando o Instituto detectou cerca de 90 mil focos de queimadas. Então, esses números são bem alarmantes mesmo. E os bombeiros do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina estão atuando no combate às chamas no Pantanal do Mato Grosso do Sul. Inclusive, no último sábado, uma equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Santa Catarina foi deslocada para uma região mais sul do estado justamente para fazer esse combate. Os bombeiros estão no Mato Grosso do Sul desde o dia 28 de agosto, quando saíram de Florianópolis para ajudar no combate aos incêndios. A redução das áreas alagadas no Pantanal, causada pela seca que atinge a região, intensifica o problema, a dificuldade nessas operações justamente de combater as chamas. A situação é agravada ainda mais pela seca na Amazônia, que interfere nos ciclos climáticos do Pantanal, já que parte da chuva que chega ao Mato Grosso do Sul é gerada justamente na floresta amazônica. Por isso que está tão difícil de controlar as chamas. E agora, então, a gente sente os reflexos, inclusive, aqui no litoral norte. E agora, pela manhã, como vocês podem observar, aqui em Itajaí, nesse momento, o dia amanhecendo, e um nevoeiro toma conta da cidade, mais segundo a Defesa Civil, aqui nas cidades do litoral norte. Esse nevoeiro também está misturado com fumaça. Então, a gente consegue perceber, assim, olhando, inclusive, afeta a visibilidade dos prédios, enfim, das regiões aqui no litoral norte. Segundo a Defesa Civil, então, o reflexo das queimadas da Amazônia que chegam ao nosso estado de Santa Catarina.